Ana Paula Justus compartilha com a gente mais momentos e ela leva a sua sobrinha para as compras. Então acompanha aqui que a Vicky também teve compras. Saindo pra o que, Vale? Bater perna. A Valentina hoje vai escolher todos os lugares que ela quer ir. Qual o primeiro lugar que vocês acham que ela quer ir? Ulta. Ulta Beauty. Só que assim, vai ter que dar dicas pra gente dos produtos mais legais, tá? Ela vai dar dicas dos produtos que ela mais gosta. É aí a saída? Vai! Tô procurando coisas novas aqui. Essa marca aqui é super... Como é que é? Hypada. Então, esse daqui é muito legal. São umas gotinhas, uns drops que você coloca. Tipo assim, eu vou... Tem hidratante, eu pego o seu hidratante normal, o seu... O seu protetor solar e coloco umas gotinhas pra bronzear o rosto. Olha que legal. Vou experimentar. Olha, mãe! Essa é muito legal, porque aí a gente não precisa estuar com a unha. Estuar o que com a unha? A espinha. E a gente só vai colocar isso. Vou levar? Deixa eu ver com isso aí de perto. Quem que tem muita espinha que usa essas coisas no rosto? O couro. Mas eu também tenho espinha às vezes. É? Gente, já viu? O cílio dela tá tão bonito que parece que passou a rir, mas não passou. Esse aqui diz a Valentina que é um balme pra tirar maquiagem muito bom. Eu tenho o da Acrymik e comprei vários na Coreia do Sul quando eu fui. E eles usam muito isso. É assim, você tira... É como se fosse uma pasta que se estrega no rosto. E aí tira toda a maquiagem. Dá pra tirar a maquiagem. É super bom. Esse aqui, ó. Segura, mamãe. Que limpeza. Segura. Tô segurando, Vicky. Meu Deus, o que você pegou aqui, filha? Um monte de máscara. Máscara? Uhum. Você gosta de máscaras? Eu já posso fazer uma. Pode. E aí? Por quê que você quer levar esmalte preto? Porque quando for o Halloween, eu levo dessa cor. Você pinta de preto no Halloween? Uhum. Você vai comemorar Halloween esse ano? Sim. Você vai ter vídeo do quê? De bruxa. É pra levar? Não preto não, né, filha? A gente compra preto em São Paulo. O Halloween vai ser lá. Hoje aqui você compra uma cor mais delicada. Combina mais com Summer, Miami. A gente é vermelho, né? Porque o vermelho parece que tá sangrando a unha, né? Mas por que você quer que pareça que a unha tá sangrando? Do Halloween. Não, Vicky. A gente não tá comprando esmalte pro Halloween. A gente tá comprando esmalte pra usar em Miami. Tem que ser uma cor bem verão. Uma cor Summer. Que lembra a praia. Que cor que lembra a praia? Que cor que lembra a praia? A cor da praia é branco. Branco? A cor da praia é quase branco. Entendi. Pode ser dessa cor porque é mais branco escuro, né? Tá conseguindo? Comprar o patins, né? O que eu esqueci? Comprar o patins. Tá? Vamos comprar patins, então. Mas primeiro a gente tem que comer hambúrguer. Não é feio, tá muito com fome. E você? Eu não. Você acabou de falar que você queria hambúrguer? Oi, mas eu quero. Eu quero comprar primeiro. Ô, Vicky, me conta uma coisa. O seu carro tem estrela no teto? Sim, olha. Esse é um lugar secreto que eu não sabia. Tem até um lugar secreto. Mas eu gostei da estrela no teto. É demais esse teto desse rosto. A alegria da pessoa. Olha isso. É uma parede inteira de Stanley. Todas as cores que vocês imaginam. Olha isso. Olha isso. É joelheira. Deus, que coisa mais linda os capacetes têm. A joelheira é igual, Tom. É. A gente tem o capacete da Frozen. Vamos levar a joelheira. A gente achou um patins aqui, ó. Filho único. Olha os capacetes que tem aqui no Walmart, gente. Sério. Vê se dá. Olha isso. Ela tá enlouquecida com eles. Qual que é o mais bonito, Vicky? O da Frozen, que tem a joelheira igual. Olha isso. Aqui, ó. Olha isso. Quer ver? Olha isso. Que bom. E olha o capacete igual. O capacete a gente já tem em casa. Olha. Olha o capacete igual. Meu, é muito lindo, filha. É igual. É igual. Tem a Ana e a Elsa. Ai, ué. Ah, que a... Então esse vai ser o patins, né? É. Olha essa menina que anda de patins sozinha. Mamãe, isso vai ser o capacete das bonecas. É, pode ser. Ah! 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 Vai, levanta. Isso vai ser Imperial! Bela 금. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.